porque engorda pra caramba isso porque era uma compra de semana eu não passo de madrugada que nem a página de tudo escuro com esse prédio bicho aqui no ar a culpa é sempre minha claro que a pessoa tá bom vou desligar tá vou cortar tá tô até gravando aqui o que não gosta que a gente está aqui ó meus amores tudo bom gente linda agora começa mais um vídeo aqui no canal e do nada comecei aqui a onde o tamanho atacarejo porque gente eu estava com certeza que vocês sempre me pedem pra poder gravar compras de supermercado eu não vou gravar um vídeo exclusivo de compra de supermercado agora mas vou gravar um vlog e aí vou mostrar pra vocês as compras que a gente veio fazer aqui cada tacadista que aí tem coisa de varela que é mais barato no recreio é mais barato aí começamos pelo que esse aqui é o comprando que tem culpa eu tenho culpa a catia falou a desgraçada ela ela domina o meu é o fachetinha vira a noite você falou de quanto a gente arrumou ele não conta a gente veio eu vi assim você a gente montar mais CNPJ e qualquer CNPJ então eu não é desconto é sempre bem-vindo né aí ele foi lá cadastrou na sua empresa e a gente deu 5% de conta então eu falei você não vai cobrar nada não hein cara a gente quer desconto a gente não quer mais gasto pelo amor de Deus pegamos cachaça agora vamos para o resto a coca agora eu quero coca-cola sem açúcar né pra fingir que a gente é fit agora ele pegou mate pra Lili fala mate pra Lili mas é a gente todo mundo bebe mate lá em casa e a gente só gosta do de pêssego né amor zero açúcar o açúcar a gente não gosta pegou agora também o que que é isso? papel toalha eu acho que até pouco porque você demora comprar outro aí fica faltando lá em casa aí sem como fazer alguma coisa precisa de papel toalha não tem papel toalha que não é a compra do mês é a compra da semana aí por isso que ele tá tipo me olhando assim tipo agora vamos para a parte que realmente precisa né que são legumes e frutas que é o que a gente faz sempre vamos pegar manga zion ama é a fruta dele preferida ó vocês gostam de ver preso era sua preferida? a minha sempre foi banana eu não entendo porque o zion não gosta de banana alguém mais não gosta de banana comenta aqui embaixo porque não é possível gente banana é tão bom todo mundo gosta é tipo é a primeira fruta que o bebê aceita ele até aceitou no começo mas hoje em dia ele faz vômito e tudo odeia nossa que legal isso é pra plantar olha eu vou fazer hortinha ai que legal vou pegar um de coentro aqui olha só plantar meu coentrinho lá tá o que 11 reais pra eu ter coentro pra caraca não tá tá regando isso? você vai regar isso? vou ó só deixa perto da cozinha poxa lá em casa vamos usar um ama de ló ó eu não sei como é que funciona vídeo de de mercado não mas aí eu tô mostrando mais ou menos o que a gente tá comprando e o preço ah não eu tô tipo aí elas vão me comentar aqui embaixo se é isso que eu tô fazendo certo aí vocês comentam aqui se eu tô fazendo o vídeo certo ou tô fazendo errado ou se eu tô comprando caro pode comentar gente o preço que eu gosto pode comentar gente o preço que eu gosto o tomate italiano sempre é eu acho que é barato o tomate italiano? é italiano? é italiano? é que nem eu é que nem eu tira eu nem sou italiana mas eu tenho descendência tá? meu bisavô era italiano até falei com as aqui ó que agora eu quero tirar a cidadania italiano vou largar o Brasil e vou pra Itália ele não quer é inhame é inhame eu amo inhame amo 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 é muito gostoso e aí o que tá testando 7,99 e aí a queda de infel aqui ó é maior do que na televisão isso aqui é a maior do que na televisão olha Olha esse! Olha o saco que eu quero que tá rasgado. Peguei esse aqui e rasgou em cima. Agora peguei esse aqui e rasgou embaixo. Batata cozida, batata ensopada, batata frita. Eu amo batata. R$4,99. Aí tem aqui escrito assim, pra pessoa que tem cadastro, R$4,99. Pra quem não tem cadastro, R$5,99. Peguei um monte da batata amarela, da inglesa. E aí tem um monte da Asterix, que é a que a gente gosta mais, porque ela é mais sequinha, tá? Mas não é uma batata aguada. Aí que a Luzinho tá pegando dela também. Minha nutricionista é que me mate. Quê? Não, acabou. Ela é que me mate, mas eu vou... E eu adoro essa, da Bem Brasil. Que é muito bom. Eu e Kaique adoram. Agora negócio pra gastar em casa é frango, hein? Pelo amor de Deus. A gente come é frango, hein? Pegou um monte ali. Eu peguei também esse sal aqui pra comer com batata frita. Adoro, gente. Ele entrou no mercado falando que era uma compra de semana. Né, Ezequiel? Isso é um carrinho de compra de semana? Sério? Toda vez tem um carrinho desse? Ah, tá, né? Oxe. Ainda é cara de pão de falar que é culpa é minha. Eu que tô... Que tô... Corredizando demais. Minha nutricionista, ela passou esse daqui pra eu fazer a troca. E ela falou que ele era melhor pra fazer essa troquinha. Aí eu tô levando. Mas eu não gosto tanto dele, não. Porque eu gosto de pão macio, sabe? Tipo isso aqui, ó. Esse daqui eu amo. Amo. Só que ele engorda pra caramba. Aí eu vou levar esse aqui, né? Aí eu não gostei. Mas a gente pegou biscoitos, ó. Peguei esse biscoito aqui que eu adoro. Batatinha. Batatinha. Eu vou pegar a Kit Kat, tá vendo? Não, eu vou pegar a Chicolata. Depois ele fala que a culpa é minha. Depois tu fala que sou eu. Eu? Eu te conheço bem. Bom ter essa situação de beijão. E eu tô na TPM pra começar. Lá vamos nós. Isso porque era uma compra de semana. Acabou virando compra de... Você vai se empolgando, né? Tipo 15 dias pra lá. Não é porque a gente vai se empolgando. Também vai se empolgando. É que precisa. Mas é porque tava precisando realmente. Ai, meu Deus. Acho que às vezes a criança tem uma família grande, né? Tava precisando de algumas coisas já que tava faltando. Mas é que talvez veio na semana passada no mercado. Só que ele foi faltando coisa. Entendeu? Aí eu vim hoje e peguei tudo que tinha que pegar. Você vinha muito fazer antes da Elisa. Aí você tinha uma noção de compra, né? Aí nasceu Elisa e Zayn. Aí você meio que deu uma noção de quantidade. Não só de quantidade. Eu perdi noção até de valores. Gente, eu acho um absurdo. Aí ele não falou. Também tem aumentado bastante, claro. O cara cagou meu vídeo, gente. Ele chegou com o carro com o maior musicão. Aí não deu pra continuar falando. Eu não passo de madrugada aqui nem a pau. Imagina isso aqui tudo escuro com esse prédio com esse bicho aqui no alto. Caraca, pendurado o bicho lá no alto, gente. Tá amarrado. Imagina, você vinha andando da rua ali, ó. Tá vindo andando. Aí aqui simplesmente é um fantasma. Não dá não. De longe você leva um sujo. Porque parece que é uma pessoa pendurada realmente morta, né? Amarrado. É o Halloween amanhã no condomínio. É. A gente vai gravar vlog do Halloween pra vocês amanhã. Olha isso, que medo. Olha lá na casa. Não, mas... O negócio de luz... Caraca, agora que eu vi. Olha essa casa, gente. Que espantana. Muito maneiro. Não, mas é que na hora que a gente chegou, esse bicho que tá pendurado ali, ele tava rodo... Tá amarrado em nome de Jesus. Eu não vou nessas coisas não, gente. Ô. Pô, a coisa de Halloween vai ser a noite, gente. Amor. Se alguém der susto, eu vou gritar. Não vai ser minhas crianças. Eu vou me cagar de medo. Porque vai ser de noite, que vai ser a festa de Halloween aqui. Aí vai estar todo mundo lá. Eu vou me cagar. Se eu esborrar tudo depois, pode me cagar. Pelo que eu conheço, ela vai se cagar de medo. A Isa vai se cagar também. E o Zayn nem liga. Será? Ele vendo todo mundo gritando, todo mundo com medo, ele vai ficar com medo também. É verdade. Tem isso também. Pega as cenas do próximo capítulo. Eu que não sou besta nem nada, vou lá chamar meu irmão pra poder ajudar o Ezequiel, que eu não vou ajudar não. Ah, ficar carregando bolsa nem nada. Vou botar o Kevin e o Kaique pra captar a bolsa. Ô Kaique, o que é? Eu tô te chamando lá fora. Pra você ajudar ele. Eu tenho que levar o prato pra cozinha. Olha só de cara de pau. Ele falou que tem que levar o prato pra cozinha. Ai! Tô te chamando lá fora. Que pena. Tá te chamando lá fora. Eu volto. Onde viemos para... Ó. E dessa vez, pra dar pra criança. Ontem foi as crianças. Tô até gravando aqui, porque... O negócio tá assim, gente. A gente tá aqui, ó. Que você não fique igual. Né não? Porque eu vou... Eu tenho que ser de ferro. Homem de ferro. Do hospital para o McDonald's. Como é isso? Como é isso? Tô com fome. A gente vai experimentar esses da Copa, vamos falar aqui. Ah, eu fico muito triste com esse negócio da Copa, porque eu me apaixono por um hambúrguer. Aí depois eu não tenho que chamar. Depois ele acaba, é. Engraçado isso. Ih, Delberto lá no hospital, né? Depois você fala aí, minha esposa. Ah, a culpa é sempre minha. Ah, claro que a culpa é sua. Tá bom. Vou desligar aqui, tá? Vou cortar, tá? Pode cortar. A gente vai pedir um hambúrguer aqui. Ih, os Estados Unidos é só cara mesmo. Alemanha. Eu sempre gosto da Alemanha. Mas só que ele parece que é de... 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 De frango. E agora, cara? Não sei de que que eu vou... Acho que eu vou te catar. Vou te catar. Com borda de pimenta. Eu vou te catar. Vai te catar? Te catar. Te catar. Te catar. Te catar. Te catar. Olá. Eu não sei o que eu quero. Olá. Boa tarde. Boa tarde. É o... Mec de catar. Então, hoje é o dia da tarde. Ah... É cada dia um. Não pode pedir o que é. É. Hoje é... O Brasil vai todo dia. E hoje é dia da tarde. Ah... Entendi. Qual é o dia do catar? É... De... De... Qual é o dia do catar? Sei. Só um minuto. É... Segunda-feira. Segunda-feira. Ah, tá. Segunda-feira de dia de catar, viu? É... Então eu vou... É... Vai ser dois... É McFrança? É o que tem. Dois McFrança, por favor. Dois? McFrança? É. Dois trios. Ah, legal. Todos os dias tem Brasil. Obrigado. É de catar. Entendeu, gente? Aí é cada dia um. Não dá pra chegar e pedir. Tem o McFlurry do Brasil também. Tem? Ah, então vamos pedir. McFlurry é o sorvete. No caso do Brasil é o quê? Chegou. Cadê? Mostra aí. Vem o quê? Um molhinho. É gostoso. Mas na foto tava melhor. Tem o tomate também que eu ranquei fora. Tem molhinho de frente. É de um especial. Eu acho que eu prefiro meu Big Turbo Baby também. Vim agora finalizar o vídeo com vocês, né? Tomei um banho. Tô até com a cara manchada. Fui perceber que eu tô com a cara manchada agora no vídeo, porque eu liguei a câmera. Eu tomei banho, passei o sabão no rosto, mas não tinha visto que tinha ficado raio de maquiagem ainda, gente. Meu Deus do céu. Mas enfim, ontem eu tinha ido no médico porque... Eu tô com a garganta pegando, sabe? E aí eu fui no hospital pra poder ver se tomava algum remédio, porque eu vi que tava com inflamação. E aí só com o antibiótico pra melhorar, né? Na verdade eu não sei. Eu vou no médico ainda de novo pra poder ver. Pra ver se é isso mesmo. Enfim. E aí quando chegou lá, gente, meu plano de saúde tinha acabado de ser inativo. Um dia antes. Por quê? Ezequiel fez confusão com os boletos porque ele recebe pelo e-mail dele. Tá no meu nome, mas tá no e-mail dele cadastrado. Ele cadastrou o e-mail dele. E não pode, cara. Nenhuma coisa de conta pode ser no e-mail do Ezequiel. Por quê? Eu não fico entrando no e-mail dele pra poder olhar sempre e acaba embolando. Quem paga todas as contas, quem faz toda essa parte do financeiro, do funcionamento da nossa família, da nossa casa, sou eu. Eu que cuido de fazer as continhas do mês, de pagar tudo certinho, porque eu sou muito mais organizado. O Ezequiel é longe de estar organizado. E aí no mês de setembro eu perguntei a ele. Teve boleto? Porque foi assim que a gente trocou de plano de saúde. A gente era da Sul América e foi pra Golden Cross. E tipo, gente, só essa mudança de plano de saúde a gente economizou mil reais. Vocês tem doção? É tipo, absurdo o plano de saúde, quanto que tinha encarecido o que a gente estava. Então tipo, ele tava mil reais mais caro e ainda com menos unidades que... Assim, hospitais que a gente costuma ir com as crianças e tal, tinha menos. E nesse da Golden que a gente trocou, tem mais hospitais. Tipo assim, foi muito melhor, muito melhor. Pagando menos e muito melhor. Conclusão do rolê. Nessa troca, nessa transição, a gente pagou a primeira. E aí nessa do segundo que eu perguntei a Ezequiel, ele falou, não, ainda não tem porque a gente pagou aquele dia, não chegou boleto. Mentira, tinha chego boleto. Ele confundiu, não me passou, eu não paguei esse boleto. E paguei os outros adiante, sabe? Por exemplo, tinha o próximo pago, que nem venceu ainda, já tá pago. Porque esse outro, eu tinha já recebido o e-mail, porque aí eu já pedi pra ele mudar lá, pra eu poder receber. Só que esse outro ficou pra trás. Enfim, no final das contas, conseguiu falar pelo telefone, aí pagou. Paguei agora cedo, e aí a gente vai no médico, porque já tem um códigozinho que o plano de saúde deu, pra gente poder resolver lá. Ou seja, se fosse uma coisa de emergência mesmo ontem, eu tinha... Mas ok. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mega beijo a todos e até os próximos vídeos. Tchau! A palavrinha mágica de hoje vai ser que é o cabeçudo. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho.